Estamos juntos, pessoal, aqui na horta do velho conhecido nosso, que é o Alessandro Abraão. E aí, Alessandro? Beleza, Márcio? Firme? Alessandro do céu, estou vendo que você está sendo atacado por tiririca aqui. E a tiririca cobriu aqui, hein? Cobriu mesmo, hein? Cobriu. Alessandro, antes da gente começar, quero agradecer por me receber aqui na sua horta e queria que você me falasse o que você tem plantado aqui. Então, tem uma variedade de hortaliças aqui, né? Tem uns canteiros de lisa, escarola, um pouco de mimosa, crespa roxa. Crespa roxa. E crespa verde. Pequena ainda, né, Alessandro? Você começou o plantio dessas daqui quando? Ah, tem umas duas semanas só. Umas duas semanas só. Ah, tá. Agora é a primeira limpa que você está dando, Alessandro? Primeira limpa. Primeira limpa. Alessandro, a tiririca está que está. Aqui a tiririca está como, mano? É, mas na chuva não tem jeito, né, Alessandro? Não tem. Todo lugar que eu visitei, meu, todo mundo está sofrendo. Sofrendo por muita chuva, né? É, sobe demais, o mato sobe, né? Não tem jeito. Tem que chegar junto, senão o mato cobre a planta. Tá. Por esse lado aqui, Alessandro, estou vendo que você tem um coentro aqui. Isso, aqui também eu tenho uns sete canteiros de coentro, né? Também está no mato. Tem que chegar junto também. O mato não fechar, né? E agora é por causa da limpeza. É, né? Vamos lá limpar agora, antes da chuva chegar de novo. Tá certo. Aquela ali da frente, Alessandro, é o quê? Então, ali eu tenho sete canteiros de lisa ali. Ah, eu faço lisa também. Também já está adubado. Bom. Nas três semanas aí já vai começar a tirar também. Ah, legal. Ah, legal. Alessandro, como você está fazendo aqui na parte do adubo, que está todo mundo reclamando de preço? Então, no caso aqui, o adubo eu compro aquele de 25 quilos, né? Mesmo de 25 quilos está caro, hein? Está 100, estou pagando 135. 135. Esse aí é o NPK? Isso, NPK. Qual? É o 25,15. 25,15. Olha, Alessandro, você é um dos poucos que eu estou visitando na horta que ainda está usando esses adubos. Porque, meu, o pessoal está numa reclamação danada aí com o preço de adubo. Então, só que aí, esse mês agora, eu andei pesquisando e vou começar a usar aquele adubo líquido, sabe? O foliar? O 20,05,15, o 20,05,20 ou mais micos. Ah, entendi. Aqui que você passa pulverizando, sabe? E vale mais a pena, Alessandro? Apesar, vai testar, né? Vou fazer um teste. Na verdade, assim, ele se passa uma vez só, né? De cada 20 dias, né? Na hortaliça, né? E, assim, você faz mais na parte da tarde, né? Quando tiver mais fresco, você passa ele e ele vai direto para o miolo, né? O pessoal fala que é menor que o outro. E está ainda compensando mais, né? Ó, boa, Alessandro. Eu quero começar aí para ver se vai dar certo. Está certo. Não, tem que arriscar, né, Alessandro? É. Alessandro, e você está sozinho aqui, né? Não, e lembrando, deixa eu contar a história, né? O Alessandro trabalha, né, Alessandro? É, trabalha. Na parte da tarde. Trabalho numa empresa na parte da tarde. Isso. Trabalho de manhã na chácara. E de manhã aqui na chácara. A chácara aqui sua, Alessandro, é sua e da sua mãe, né? É da família. É da família, né? É da família. Trabalhava aqui, aí ela aposentou, né? Aí eu assumi. Está certo. E aí, Alessandro, me conta essa história aí. Você pagou para um cara limpar os canteiros seu aqui? Paguei, eu paguei. Como você pode ver, aqui está na Tiririca, né? Aí eu falei, ah, tem uns canteiros para limpar lá. Ah, você não quer limpar com mim, não? Combinamos o preço certinho. Aí ele veio ver. Falou, peraí, eu vou começar daqui, então. Ele foi e começou lá da Ponza, lá onde estava menos Tiririca. Matinho bom de carpi. Carpi os sete canteiros. Paguei ele e fui embora. Falei, você vai vir? Falei, ah, estou com o serviço aqui. Não dá para ir mais, não. Tá cara, eu não quis nem saber, Alessandro. Falei, pô, gato. Ô, danado. É, mas não é fácil, né, Alessandro? Aqui para o cabo encarar, o cabo tem que ir. É, aí eu falei, agora eu tenho que encarar mesmo. Tem. Aí você chega aqui, sete da manhã, que hora você chega, Alessandro? Ah, chego aqui mais ou menos umas sete e meia da manhã e saio uma hora daqui. Uma hora. Vou embora, para casa, tomo banho, almoço e vou para o trampo. Ah, Alessandro, você é um exemplo para todo mundo aí seguir. Vou ver. Alessandro, e você está colhendo alguma coisa? Não, para colher você não tem nada hoje. É, hoje não tem nada, mas até dois dias atrás eu estava colhendo escarola, né? Escarola, né? É, mimosa eu estava colhendo também. Ó. Já foi também. Já foi tudo. Agora vou começar a colher uma linda, mas vai demorar, hein? Demorar, né? Está chegando aí. É, eu vi ela ali no fundo ali. Há umas duas ou três semanas ainda passando. Alessandro, a parte de lá da roça você não está mexendo agora? Aqui ela está meio parada. Parada, né? Como só eu que estou aqui na roça, né? Então... Nem dá, né, Alessandro? Só você e meio período ainda. Tem que fazer o que dá para limpar. Se eu abrir tudo eu não vou conseguir limpar. Não consegue. Aí não faz nenhum nem outro, né, Alessandro? Está certo. Ainda vai que se mata aqui, a tiririca. E aqui a tiririca pega pesado na Alessandra aqui. O bichinho tem... É uma guerra com elas. Como eu tinha lá também, né, Alessandro? Na época de chacra. É, Alessandro. Todo lugar tem, né? Todo lugar, não tem jeito. Alessandro, e aqui, esse coentro aqui, você plantou ele na semente? Semiou? Esse foi tameado na semente. Ah, tá. Alessandro, eu percebi aqui uma coisa que tem muita gente plantando alface, hein? Será que vai durar o preço alto assim? É, do jeito que está aí, o pessoal está indo com tudo, né, plantando. A tendência é cair, né? É cair, né, Alessandro? É. Mas o ideal mesmo seria um preço justo, né, Alessandro? Porque eu vejo o pessoal meio que reclama. Você não é de reclamar muito não, mas tem uns aí que reclamam aqui só, hein? É, por causa do... Se o pessoal fosse... Se o chacareiro fosse pensar bem, o adubo está caro. O adubo não vai baixar, né? Não vai. Então a gente devia manter pelo menos aí uns 50 contas a crespa, né? A crespa. A menos que isso não dá, né? É. Tem que levar a dica. Eu vou levar essa dica aí para todo mundo que eu passar gravando aí, Alessandro. Mas aí como o pessoal estava plantando bastante, um vai querer fazer um preço menor, outro vai querer vender mais, aí não vai dizer como. É. Aí entra aquela oferta e procura, né? Exatamente. Alessandro, e sua mãe está caquitando ela ainda? Está caquitando ainda. Está, né? Está. Só que agora o fácil está vendendo mais pouco. Agora virou mais um utilitário, né? Ah, tá. Igual a 99, né? Ah, entendi. Vende outras coisas lá, além das verduras. Exato. A mãe do Alessandro tinha um... Tinha não, ainda tem, né? Mas hoje não está vendendo tanto. Mas ela tinha uma quitanda que vendia o que ele plantava aqui. Eu acho isso sensacional. Aqui como tem muita tiririga, Alessandro, você carpe? É, eu faço a sechadinha, cavoco ele, né? Depois eu tiro ainda para fora, para não brotar de novo. Porque se pega uma chuvinha, né? Apesar nesse sol ele seca ainda, né, Alessandro? Seca, mas como ele está muito perto do pé, né? Tem uns que não cortam, né? Está muito perto do pé da pranta. Então tem que tirar. Puxar na mão. Isso. Está vendo isso daqui? Segurar a pranta e tirar ele fora. E eles nascem no pé do alface, né? Entendo. Impressionante. E eles nascem no pé do alface. E eles nascem no pé do alface. E eles nascem no pé do alface. E essa foi a minha visita aqui na horta do Alessandro Abraão, amigo meu de muito tempo. E acompanhamos o trabalho dele aqui de hoje. Sigam nossas redes sociais, arroba o agronossos. Tamo junto. Dá um like no nosso vídeo para ajudar a chegar no maior número de pessoas possíveis. E dar o toque do preço do alface crespo aí, né, Alessandro? Beleza. Vamos ver se consegue manter um preço bom aí para o chacalê também não ficar no perjuízo, né? Tá certo. Preço bom é preço justo. Valeu. Valeu, hein, pela matéria de hoje. Valeu, Alessandro. Tamo junto.